Já pensou você ter o poder de fazer da vida o que você quiser? O poder de decidir quando ficar ocupado E quando ficar sem ter o que fazer Quando ficar em silêncio E quando falar bem alto E quando estar com uma pessoa só ao seu lado Quando dar o próximo passo E quando deixar que ele aconteça sozinho Seja como for, o que vale é você escolher quando, onde e com quem você quer estar E pra isso você pode contar com a Claro Claro, a vida na sua mão